Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui para fazer um vídeo que foi prometido lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram, já vai lá me seguir Por quê? Porque é legal, meu Instagram é massa, eu sou uma pessoa legal, tá bom? Então me segue lá, eu estou sempre compartilhando meu dia a dia Tem muitas fotos, tanto de medicina, quanto de looks, quanto de coisas bonitas Eu sempre estou conversando lá com vocês, respondo perguntas, faço enquetes, faço de tudo lá naquele Instagram E o que acontece? Eu fiz um respondendo perguntas lá E aí, eu falei que eu ia responder algumas em vídeo aqui no YouTube Mas eu escolhi bem pouquinhas, porque eu estou sempre respondendo perguntas lá Então se você tem alguma outra pergunta, pergunta lá E toda semana eu faço aquelas coisinhas de responder perguntas Eu selecionei algumas perguntas que são as mais feitas Outras que são perguntas que eu acho que são importantes de ser respondidas E eu vejo que outras pessoas não têm tanta paciência de responder E eu gosto de responder porque eu acho que é importante uma conscientização sobre a faculdade de medicina Eu sei o que é, como é, como faz para entrar e tudo mais Então, só para que vamos começar aí A pergunta da Nara é Oi Ju, vai fazer cardiopediatria como seus pais? Bom, para quem não sabe, está caindo paraquedas nesse vídeo Os meus pais são médicos, eles são cardiologistas pediátricos E a pergunta dela é se eu vou seguir a mesma socialidade que eles Então a resposta é sim, eu vou Mas eles não estão me obrigando a nada Eu estou fazendo isso porque eu quero Porque eu me identifiquei com a área Foi uma coincidência Eu tentei gostar de outras coisas Eu juro que eu tentei Porque eu queria fugir desse estigma de ser igual aos meus pais no começo Mas agora eu não vejo problema nenhum nisso Inclusive porque eu amo essa área Eu me identifico muito e eu acho que combina muito comigo também Ok, próxima pergunta Essa pergunta eu achei engraçada Engraçada não, mas a pergunta é Você faz dieta nas férias? Por que essa pergunta foi feita? Porque ultimamente eu tenho falado muito sobre o meu estilo de vida no Instagram Porque eu treino todos os dias Eu gosto de ter uma alimentação saudável Eu penso muito na minha qualidade de vida a longo prazo E eu comecei a compartilhar isso lá E eu achei legal essa pergunta de você faz dieta nas férias Por quê? Porque eu não considero que eu faço dieta em momento nenhum Às vezes se eu estou sendo mais restritiva por algum motivo específico Porque eu quero usar uma roupa específica em uma festa, por exemplo Aí eu até falo que eu estou fazendo dieta Mas a minha alimentação não é dieta A minha alimentação é estilo de vida Então como é um estilo de vida Ela não tem tempo de duração Ela é feita pra vida inteira Claro que vai sofrendo modificações conforme a idade Conforme a necessidade nutricional Conforme várias coisas E pra você saber de tudo isso Você precisa fazer acompanhamento com alguém da área Com nutricionista A gente gosta de acompanhar com nutrólogo também Então E não adianta também eu falar pra vocês O que eu como e tal, etc Por quê? Porque foi feito pra mim É individual pra mim O que é bom pra mim pode não ser bom pra você Então por isso que eu não compartilho Esses detalhes das coisas que acontecem Mas eu acho legal deixar isso bem claro Que eu não faço dieta Eu tenho um estilo de vida São duas coisas bem diferentes Porque daí se você faz dieta Você se torna Tipo assim Ah, é só por um tempo e tal E se você adquirir um estilo de vida Você adquire uma coisa pro resto da sua vida Que vai fazer muito bem pra você Tipo, muito bem Muito bem mesmo Agora outra pergunta que eu respondo E eu gosto de responder em todas as coisas de perguntas que eu faço É Está em qual ano da faculdade de medicina? Vai se especializar em quê? Bom O vai se especializar eu já respondi Então eu vou acrescentar outra pergunta Que é qual é a minha idade? Eu tenho 22 anos E eu vou começar o... Quinto ano Eu vou começar o internato esse ano agora em 2019 Então estou o quinto ano da faculdade de medicina Gente, como eu estou velha Ok Velha não de idade Mas tipo, velha de coisas acontecendo Sabe? Tipo, aconteceu tanta coisa Agora outra pergunta que eu achei muito, muito, muito legal É Qual a importância do canal na tua vida? Assim, o canal Ele primeiro nasceu como... Eu queria mais falar de outras coisas que não fossem a minha faculdade Mas daí eu comecei a perceber que muita gente tinha interesse nisso E eu comecei a perceber que eu amava a minha faculdade tanto Que eu podia falar o tempo todo sobre ela E... A partir do momento que eu comecei a envolver muito O meu dia a dia e a minha faculdade aqui E no Instagram também Eu comecei a perceber O quanto eu inspirava as outras pessoas que estavam me assistindo Porque pra mim é meio estranho que pessoas me assistam Mas agora tenho um pouco mais de consciência disso E a importância é que vocês, quem me assiste, quem me acompanha Me faz ter vontade de ser melhor De ser melhor estudante, de ser uma melhor pessoa De ser melhor em tudo Assim, vocês me fazem ter vontade de melhorar Vocês me inspiram Assim como eu inspiro vocês, vocês me inspiram É uma via de mão dupla Por quê? Porque eu não quero ser uma pessoa ruim E vim aqui pra mostrar pra vocês uma coisa ruim Uma pessoa ruim, sabe? Tipo, não tem sentido nenhum Porque se eu inspiro vocês É porque vocês consideram que eu sou boa no que eu faço E que eu sou uma pessoa boa Então eu quero ser melhor Cada vez melhor Trazer coisas melhores Conteúdos melhores Estudar melhor Pra ensinar vocês a estudar melhor também Então o canal, além de crescer junto comigo Ele me faz Tipo, de... Ai, gente, que confuso Além do canal querer ir crescendo E trazendo mais pessoas pra eu inspirar Quanto mais pessoas estão inspiradas por mim Mais pessoas me inspiram Complexo Mas enfim, eu acho que deu pra entender Que o canal, ele me traz Só me traz coisas boas Assim, claro Mas existem comentários negativos Que às vezes me deixam chateada Mas não dura mais do que duas horas Juro Então... É isso Essa é a importância do canal pra mim O canal me faz com que eu queira ser Uma pessoa melhor Sempre Agora, outra pergunta Essa é bem legal também Que bastante gente faz Eu quero fazer med Acha que se eu começar a estudar agora Do segundo colegial Eu consigo? Gente Sim Sim É possível Passar em medicina Logo depois do terceirão Tem um exemplo em casa Meu irmão é médico Passou logo depois do terceirão Eu tenho vários amigos Que passaram logo depois do terceirão Claro que Fazer cursinho Não é demérito nenhum Inclusive o que eu fiz E às vezes Você precisa desse curso de tempo De cursinho pra amadurecer Pra aprender a estudar Sei lá Por diversos motivos Mas vocês tem que acreditar Que dá pra passar No primeiro ano Que você estudou Se você é um Se se dedicado Se você for um bom aluno Mas ter a maturidade Pra isso também Tem como Com certeza tem como Se você começar a se preparar Assim Sei lá No terceirão Mas tem que se preparar de verdade Ou até um pouquinho antes Ali no ensino médio Tem como passar Sim Acreditem nisso Porque tem Agora outra pergunta Você tentou uma vaga Na federal Pra medicina? Por que que me perguntam isso? Eu faço medicina Na Univili Em Joinville Que é uma faculdade particular E eu sempre falo Que é a faculdade Que eu queria fazer E realmente é Porque eu não queria Sair de casa Mas sim Eu tentei Vaga em federal E eu inclusive Passei em duas Pelo Enem Então Legal né Mas eu tentei UFSC Eu tentei o FPR Que são aqui da minha região Não passei Na rua FPR Eu não passei nem Para a segunda fase Por muito poucos pontos Mas eu não passei E na UFSC Eu até fiz uma boa pontuação Mas tipo assim Não era a universidade Que eu queria Eu também não botei Muito empenho na prova Tipo essas coisas Sabe? E aí Pelo Enem Eu passei em duas federais Eu passei Uma que fica em Paulo Afonso Na Bahia E outra que fica em Petrolina No Pernambuco E eu escolhi essas duas Porque um Era compatível Com a minha nota Que quando você está No SISU Você tem que ser Um pouquinho esperto Então era compatível Com a minha nota E o segundo motivo É porque eu tenho Família no Pernambuco E na Bahia Eu tenho uma tia Que já morou lá Então tipo Ok E aí Foi por isso Que eu escolhi Essas duas E acabei passando Não passei na primeira Chamada Mas eu fui chamada Depois Mas como eu queria Ficar em casa E essas duas universidades Eram muito longe Da minha casa Eu optei por ficar Em casa mesmo Porque assim Minha mãe Eu queria ficar Indo pra lá O tempo todo Eu ia gastar O preço da minha faculdade Que eu pago mensal Aqui Lá Pra moradia Essas coisas Mas as passagens aéreas Da minha mãe Ia dar por elas De valor Então eu acabei Ficando aqui mesmo Agora Outra pergunta Essa também é uma pergunta Que me fazem demais 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 É Como você era na escola Sempre foi bem Acima da média Não Eu era uma aluna Uma boa aluna Mas assim Não era daquelas alunas Que tira 10 E tudo Não Tipo não Eu tirava 10 Em história No resto Eu não tirava 10 Não Assim Eu só peguei exame Mesmo Acho que uma Ou duas vezes Em português Que era uma professora Tipo assim Que pegava muito pesado Gente Não tem noção Mas foi ela Que me ensinou todo Português Que eu sei até hoje E ela que me fez Gabaritar as questões De português No vestibular Jana Meu amor Eu te amo E aí É E aí é isso Assim Acontece Mas na faculdade Nunca peguei examinada Mas eu não era Uma aluna sensacional Era uma aluna Normal Assim Uma boa aluna Agora Outra pergunta Que vocês me fazem Bastante Porque qual A matéria da faculdade Foi mais difícil Para mim Até agora Então A mais difícil A mais difícil Com certeza Foi neuroanatomia Que eu tive logo de cara No primeiro ano E é uma matéria bem complexa Para o primeiro ano E eu acho que é por isso Que foi a mais difícil Eu considero como sendo A mais difícil Até agora Foi muito difícil Para mim Sério De verdade Foi bem difícil mesmo E foi quando eu acabei No final do ano Eu fiz um estágio E acabei descartando Neuropediatria Que era a especialidade inicial Que eu queria Quando eu entrei na faculdade Então eu descartei No primeiro ano Mas tudo bem É assim mesmo Bom Agora eu vou responder Mais duas perguntas Uma que também é bem Bastante Famosa E outra que traz Um pouco de polêmica Tá Então vamos lá A primeira é Quais são as especialidades Dos seus pais E do seu irmão E a que você pretende A que eu pretendo Já respondi A dos meus pais Também já respondi Que é cardiopediatria E o meu irmão Ele vai ser cardiologista Ele está atualmente Finalizando a residência Em clínica médica E agora em 2019 Ele vai iniciar A residência em cardiologia Orgulho, né Eu sei Mas então tá Agora vamos para a pergunta Que traz um pouco de polêmica Que na verdade É uma pergunta Que eu recebo ela Em vários formatos E eu acho que as pessoas Perguntam Fazem essa pergunta Porque não tem Esse conhecimento Ninguém Os outros estudantes De medicina Ficam um pouco indignados E não tem paciência Para explicar É Mas assim Se ninguém explicar Como é que vocês vão saber Esse é meu pensamento Que é o seguinte Se sua faculdade É paga Ou você fez prova Gente Dependendo Para quem estudante De medicina Você pergunte isso Ele vai ficar bravo Porque O que acontece no Brasil Tem alguns cursos Que você não precisa Fazer um vestibular Formal Para entrar Quando a universidade É paga Mas isso não acontece Com a faculdade de medicina A faculdade de medicina É um curso concorrido Então Ninguém entra Sem fazer prova Para você entrar Na faculdade de medicina Você Pre 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 Até onde vai O meu conhecimento Sobre Brasil Para você entrar Na faculdade de medicina Você tem que fazer prova Seja ENEM Ou seja Um vestibular Específico Daquela faculdade Não interessa Se a faculdade É paga Ou não Não interessa Tá Todas Você faz prova Por exemplo A minha faculdade É particular Eu pago O valor integral 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 Eu vou dizer que é integral Porque meu pai É professor Então eu tenho desconto Mas não é um desconto Tão significativo assim Eu pago um valor Bem alto Então Eu pago todo esse valor E eu fiz prova Para entrar E todo mundo Que paga o valor Ou que tem FIES Etc Fez prova Para entrar Algumas universidades Dão bolsa Para o primeiro lugar Mas isso são Algumas E ainda assim Essa pessoa Teve que fazer prova Assim como todas as outras Que passaram E vão ter que pagar Então o esquema Da faculdade de medicina Para entrar É o mesmo Em todas Você tem que fazer prova Pagando Ou não pagando A sua faculdade E todos os vestibulares São concorridos Concorridos E difíceis de passar E por que eu digo isso As vezes a concorrência Por número de vaga É menor Sim As vezes é Dependendo da universidade E tal Mas a nota A nota de corte É tão alta Que fica difícil De passar igual Porque está todo mundo Estudando muito Está todo mundo Se dedicando demais Então as notas São muito altas Por isso que torna difícil Porque todo mundo Quer passar num bom lugar Então estuda muito E aí A nota sempre De corte Sempre é alta Então Faculdade particular É concorrido Faculdade pública É concorrido Nas duas Você tem que fazer prova E mesmo que você Pague a faculdade Você precisa fazer O vestibular Eu quis muito Responder essa pergunta Aqui no YouTube Para deixar isso bem claro Porque eu acho Que é um pouquinho De falta de conhecimento De falta de conhecer Um pouquinho sobre isso Por quê? Porque nos outros cursos Funciona diferente Né? Então eu não gosto De explicar essas coisas Porque eu acho Que é melhor Uma pessoa que pergunta Do que fica falando besteira Pergunta e é respondida Do que uma pessoa Que fica falando Besteira por aí E magoando outras pessoas Porque às vezes Tem gente que estudou Absurdamente Faz uma faculdade Particular por escolha E fica inclusive Ofendido com certos Tipos de comentário Que não são reais Atualmente Tá? Então gente É isso Queria jogar essa polêmica No ar Mas enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E me deixar um comentário Aqui embaixo Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí